Denominação Grupo de igrejas organizadas entre si, com uma liderança centralizadora, filiadas ou associadas umas às outras, com o mesmo culto, costumes, métodos, ensinamentos e maneira de crer. O que necessitamos é de uma religião escaldante, enviada por Deus à moda antiga, que escalde esse mundanismo para fora da igreja. Precisamos voltar ao Espírito Santo e fogo, voltar à coisa que queimando lança fora a escória. Traz de volta a pregação à moda antiga, faça o céu alto e o inferno quente, reta como um cano de arma de fogo. Nós precisamos desse tipo de pregação. Mas faça isso hoje. Sua congregação o porá para fora por votação. Às vezes bons pregadores são desencaminhados por sua congregação. É por isso que não tenho denominação. Eu tenho uma sede que é do céu. Aonde quer que ele envie, lá vou eu. O que quer que ele diga, eu digo. Nós não queremos denominação. Se esta igreja alguma vez falar sobre denominação, vocês terão perdido seu pastor nessa mesma hora. Eu não ficaria em volta disto nem por cinco minutos. Toda igreja que alguma vez se denominou, degenerou-se. E diga-me uma que não. E diga-me uma que já se levantou novamente. O Espírito Santo é enviado para conduzir a igreja. Não algum grupo de homens. O Espírito Santo é plena sabedoria. Homens ficam formais, indiferentes. Deus lhes disse que ele lhes enviaria um guia. Ele os conduziria no caminho. E enquanto seguiram aquela coluna de fogo, eles estiveram bem. Ele os conduziu à porta da terra prometida. E então era para ele ir só até ali. Então Josué, aquele grande guerreiro, lembra-se do dia em que ele lhes disse, santificai-vos. Ao terceiro dia, Deus vai abrir o Jordão aqui. e atravessaremos. Agora observe o que ele disse. Eu gosto disso. Na escritura, ele disse, ficai perto, atrás da arca, porquanto por este caminho nunca passastes antes. O que era a arca? Que era a arca? A palavra! A palavra! Não viaje por suas rotas denominacionais agora. Fique exatamente atrás da palavra, porque você não passou por este caminho antes. E aí, irmão, você já ouve um tempo em que a igreja cristã devia se examinar? É agora mesmo. Nós estamos agora mesmo onde esta grande reunião está ocorrendo em Roma, agora mesmo. Diferenças estão sendo acertadas. A confederação de igrejas quando todas estas denominações estão confederadas juntas para formar a imagem da besta. Exatamente o que a Bíblia diz. E você sabe o que dissemos esta manhã nas mensagens. E aqui estamos, tudo exatamente à porta. E pessoas ainda seguindo a pós-credo. Melhor ficar atrás da palavra. A palavra o conduzirá na travessia, porque a palavra é Cristo. E Cristo é Deus. E Deus é o Espírito Santo. Fique atrás da palavra. Oh, sim, senhor. Fique com esse guia. Fique exatamente atrás dela. Não passe à frente dela. Fique atrás dela. Deixe que ela o conduza. Não você conduzi-la. Deixe que ela vá. Josué disse. Agora, vocês nunca passaram por este caminho antes. Vocês nada sabem acerca da estrada. Mas lembre-se, vocês que são cristãos, vocês atravessaram. Vocês estão dentro de outra terra. Vocês são nascidos de novo. Vocês estão na terra. Uma terra celestial. Vocês estão na terra prometida. Porque aí vocês estão na terra. Vocês estão na terra prometida. Legenda Adriana Zanotto